Música Sejam bem-vindos ao Chá e Prosa com a Alexandra Gomi de quinta temporada. Hoje num programa num formato um pouquinho diferente, a nossa conversa será com a Gaúcha e professora Débora Nunes, nascida em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, para conversar conosco sobre as inundações do Estado brasileiro. Tragédia que já deixou 149 mortos, 108 desaparecidos e mais de 2 milhões de pessoas afetadas até agora. Além de mais de 11 mil animais resgatados, números que nós temos até o presente momento. Seja muito bem-vinda, Débora. Obrigada, Lé. Ainda que não seja um tema que a gente gostasse de estar a falar, mas é importante para a gente, é importante esclarecer e trazer um pouco dessa realidade que você, sendo de Porto Alegre, pode trazer situações mais reais para a gente. Muito obrigada inicialmente pelo convite e pela iniciativa de estar colocando a questão do que está se passando no Rio Grande do Sul. O que está acontecendo lá realmente é muito, muito grave e muito triste. Nós temos para fazer uma comparação, para tentar dar uma... Ah, eu vou pedir para a gente fazer. É, para tentar dar um comparativo para as pessoas. É como se o Rio Grande do Sul tivesse o tamanho da Itália. Então, agora imagina todo aquele território... Uma Itália inteira debaixo d'água. Isso. Em questão de população de desalojados, que, por exemplo, são pessoas que perderam a casa, que estão abrigados na casa de amigos, que estão em abrigos. Nós estamos falando praticamente, segundo o censo de 2022, que eu fui pesquisar, nós estamos falando numa quantidade de gente que equivale à população de Lisboa no ano de 2022. Então, imaginem toda essa quantidade de gente sem ter mais nada e ter que recomeçar a vida do zero. Seria Lisboa inteira, para os nossos telespectadores aqui poderem entender, seria Lisboa inteira desalojada. É como se a população de Lisboa de 2022 estivesse toda desalojada. É impressionante. Bom, Debora, primeiramente a gente vai contextualizar, vou te pedir, né, para a gente contextualizar o estado do Rio Grande do Sul. Você já falou um pouquinho em termos comparativos, mas para quem nos assiste perceber melhor do estado, fala um pouco sobre o Rio Grande do Sul. Por exemplo, ele faz fronteira com a Argentina e o Uruguai. É, basicamente, de que que sobrevive o estado. Fala um pouquinho do estado, para quem nos ouve, que não é de lá, ou os próprios portugueses que nos acompanham, perceber melhor do que a gente está falando. Porque a gente, no mapa do Brasil, gente, a gente está bem na pontinha lá de baixo. Exato, exato. Como a Lê disse, o Rio Grande do Sul faz parte da região sul do Brasil, faz fronteira com a Argentina, com o Uruguai. É um dos pilares da nossa economia, do país inteiro, em questão de agronegócio, pecuária, não é? A produção de gado, a questão de produção de soja, produção de arroz. Inclusive, já tenho notícias de que o litro do óleo, que antes estava vinte e tantos reais, já chegou em quarenta. Então, é assim, vai ser bastante complicado, não só para o gaúcho, mas isso vai impactar o Brasil de uma certa forma. Porque, não só na distribuição do que ele produz para o país, mas de tudo que ele exporta. O Rio Grande do Sul é um estado que contribui, que mais contribui para o governo, vamos dizer assim. Não quero entrar em termos políticos, não é esse o objetivo aqui. Mas, assim, é um dos estados que mais contribui e, infelizmente, é onde a gente está sentindo, assim, que falta ajuda do governo. Porque ele contribui quatro vezes mais do que muitos estados, mas está recebendo uma ajuda muito pequena diante da realidade que está acontecendo lá hoje. Não justa. Perfeito. Débora, diga para a gente aqui, quantas cidades que o estado tem e quantas dessas cidades foram afetadas? O Rio Grande do Sul tem 497 municípios. Nós estávamos em 447 cidades contabilizadas até dois ou três dias atrás. Ontem, já vi números mais atualizados, essa quantidade já subiu para 452 cidades. É um estado inteiro debaixo d'água. Inteiro, sim. É inacreditável. É inacreditável. É comum essas enchentes lá? Eu acho que eu até lembro de quando eu vivia no Brasil, ouvia a questão do Rio Guaíba, que costumava encher, alguma coisa assim. Mas eu acho que dessa dimensão nunca existiu. Não, nós tivemos uma grande cheia em Porto Alegre, que foi em 1941. E a partir dessa cheia se criaram barreiras, vamos dizer assim, diques com portas. Foi criado um muro na beira do Guaíba, que tem, salvo erro da minha parte, são 68 quilômetros entre diques e essas barreiras de proteção contra a enchente após 1941. Mas quantos anos já se passaram de lá para cá? Quanta mudança climática já houve e está ocorrendo cada vez mais. Então, o rio subia, ele tem ali um respiro, vamos dizer... Chegava a transbordar? Eventualmente, muito pouco, porque ele tem a cota de inundação dele é de 3 metros. Aí, nós chegamos a 5 e 26. É uma loucura. Ou seja, não tem... Inimaginável. É inimaginável. É assim, o centro da cidade, o centro histórico, a prefeitura está fechada. O judiciário está fechado, porque está tudo embaixo d'água. Não tem, as pessoas não têm como entrar, não têm como sair. Então, as imagens que a gente consegue receber das pessoas, né? As próprias pessoas que estão lá no resgate e fazem essa filmagem, é assustador. Porque realmente a gente não vê bairros inteiros, cidades inteiras. É, e assim, dessa vez, o que aconteceu? Nós temos grandes bacias do rio dos Sinos, do rio Taquari, do rio Jacuí. Então, esses rios foram muito afetados com um volume muito grande de água. Então, isso aí você já está entrando na causa, seria? Sim, no caso, porque não se esperava uma quantidade de água tão grande. Para além disso, o que aconteceu? Tem um fenômeno chamado El Ninho, que ocorre ali na região do Sul, eventualmente, sim. Então, o que acontece? A temperatura do Pacífico aumenta, vamos mais para o lado do Uruguai, não é? Da Argentina. Ali aumenta. O Rio Grande do Sul já tem por hábito levar uma frente fria para o país inteiro. Veio uma umidade e um ar quente da Amazônia. Com aquilo ali, ainda tinha uma barreira de ar quente. Um encontro de... Fechou tudo ali. Essa chuva ficou toda concentrada ali. E aí, o que aconteceu? Um nível de chuva que ninguém estava esperando. Os rios subiram. E como o Rio Grande do Sul tem muito... Tem partes muito elevadas. E esses rios todos, eles deságuam no Guaíba. O problema é esse. Concentra tudo no rio só, né? Concentra tudo no Guaíba. Subiu tudo. E não está tendo vazão para ir para a Lagoa dos Patos para depois chegar no mar. Agora, até já está chegando a vazão. Está indo. Em consequência, a cidade de Rio Grande, Pelotas, já estão extremamente afetadas também. Então, é uma situação muito grave porque a gente não está falando só de uma cidade. A gente está falando de 452 cidades. É um estado inteiro e as pessoas vão ter que começar do zero, do zero. E como eu estava te dizendo, o não esperar toda essa quantidade de chuva, por exemplo, que eu até tinha comentado contigo, eu tenho um amigo que ele mora na região de Canoas. A região de Canoas foi uma das mais afetadas. Então, assim, ele tinha um alerta para uma freguesia vizinha da que ele mora, para um bairro vizinho ao que ele mora. E tinha um alerta de alagamento. Pronto, um alagamento, está tudo bem. A empresa que ele trabalha devido à quantidade de chuva, porque estava sendo uma chuva mesmo muito forte, liberou os funcionários para eles trabalharem de casa. Ele foi para casa por volta do meio dia e meia. Lá por volta das seis e meia da tarde, ele começou a ouvir um carro de som. Foi para a rua para ver o que estava acontecendo. E era um carro da defesa civil, passando na rua, pedindo que os moradores desta freguesia, deste bairro vizinho, evacuassem o local. E a gente está falando assim, o local onde ele mora ficava a cinco quilômetros e meio do rio. É muito longe. É longe, são cinco quilômetros e meio, não é um quarteirão ou dois. No Hebera Rio. Não, são cinco quilômetros e meio. Ele disse... Muita água, gente. Quando ele foi ver, a água estava assim, a um quilômetro e meio da casa dele. Ele disse, bom, então eu vou para casa, daqui 30 minutos eu venho ver como é que está a situação, mas já pensando no que ele poderia fazer caso o alagamento chegasse até a casa dele. Então, passados 15 minutos, ele voltou e a água já estava praticamente na esquina da casa dele. Então, ele voltou para casa e começa... É só um alagamento, não é? Vamos subir as coisas. Sobe as coisas, sobe a televisão, bota em cima do guarda-roupa, pega o notebook, bota em cima do guarda-roupa, o que tu pode, pega ali um tijolo, coloca embaixo do pezinho do sofá. Enquanto eles estavam fazendo isso, a água começou a subir, 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 subir. E quando ele viu, ele estava com água pelo joelho, estava chegando nas tomadas e ele disse, eu não posso ficar aqui, porque se eu ficar aqui, eu corro o risco de morrer letrocutado. É um... Ainda mais quando tu é pego de surpresa. Ele saiu de casa com a roupa do corpo, com a mãe, saíram de barco, já saíram de barco. Porque o carro já devia... O carro, ele não tinha condição de tirar de dentro do pátio, não tinha condição. Passadas algumas horas, a casa dele estava completamente submersa na água. Isso a 5,5 km do rio. Então, assim, foi a casa, foi o carro e foi tudo. Eles saíram com a roupa do corpo. E assim como ele tem... Não dá nem tempo pra pensar muito no que é que tá fazendo, né? Não dá, não dá, não dá. Tem uma outra amiga nossa, a casa é de dois pisos. Ela começou, acordou com um barulho, no segundo piso da casa eram os quartos. Quando ela foi descer, ela chegou no meio da escada e voltou pra trás. Porque o primeiro andar da casa já estava cheio de água. Toda alagada. E aí tu começa a gritar, é assim, a gente que tá aqui, que tá longe, a gente já fica nervoso, a gente já sofre. Agora, pras pessoas que estão lá passando por isso, pras pessoas que estão na linha de frente ajudando, porque a primeira ajuda, o primeiro socorro é do povo, para o povo. É povo com povo. E é imensurável, assim. Pois é, Debs, eu fico imaginando o seguinte, você tem familiares, tem amigos lá, igual os casos que você acabou de relatar pra gente. O que que você tem conversado com eles? Quais que são as mensagens que eles têm passado? Se é que você tá conseguindo manter algum tipo de contato? Não, ele, assim, a minha família, graças a Deus, onde meu pai mora, a água não chegou, os meus sogros, inclusive, estão aqui, estão com a gente. O aeroporto, lá está, o aeroporto, a viagem deles estava marcada agora pra o início de junho. A gente já sabe que o aeroporto de Porto Alegre, antes de setembro, não reabre. Antes de setembro, até setembro? A pista do aeroporto tá toda alagada, o primeiro andar do aeroporto tá todo alagado, destruiu tudo. Pra reconstruir tudo, então, existem outros aeroportos, mas são aeroportos pequenos, que estão, tá se tentando remanejar algum tipo de voo comercial, mas são aeroportos que não comportam. É pra aeronaves pequenas. Exato, são pra aeronaves pequenas. Então, tá todo mundo, assim, sem saber, o meu sogro e a minha sogra não sabem se vão conseguir voltar agora, ou quando vão conseguir voltar, por onde vão conseguir voltar. Porque poderiam, por exemplo, remanejá-los pra Florianópolis. Mas e as estradas? Que também foram destruídas. Que não tem. Não tem estrada. Não tem. De Canoas a Porto Alegre, ele se levava aí, vamos dizer, uns 30 minutos. O acesso que se tem hoje de Canoas a Porto Alegre tá levando uma viagem de seis horas. Seis horas. Tem uma amiga que mora em Canoas, que ela é personal, né? Ela disse, deve dizer, eu vou ter que agora, eu vou pra Porto Alegre, vou levar essas seis horas, na segunda, eu vou ficar até sexta-feira na casa de uma amiga, e no fim de semana eu volto pra minha casa. Porque não tem, é inviável esse ir e vir. Isso não existe. Não tem as estradas, né? Não tem as estradas, sim. É muito, 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 muito preocupante mesmo. E, Debs, e as pessoas que estão ali na linha de frente? Porque não deve ser fácil, né? O que elas têm relatado? É difícil, sabe? É bem difícil porque... Não tem como estar preparado pra isso, né? Não tem, não tem. Eu tenho uma das minhas melhores amigas, ela e o marido, foram fazer a arrecadação, ela tem um network muito grande, então ela conseguia daqui a pouco ver, olha, aqui perto daqui da minha casa tem o fulano que tem tal coisa, e ela tentava aproximar essa ajuda, ao invés de fazer aquela coisa descasada. Daqui a pouco tem alguém que tá aqui do teu lado precisando, que tu pode ajudar, mas tu não sabe, tu vai lá pro outro lado da cidade, sei lá, ou como. Mas o marido dela também entrando na água e... O número de mortos, a gente só vai infelizmente ter noção quando essa água baixar, e essa água tem previsão de baixar daqui a um mês. Um mês ainda. Daqui a um mês. Mas no Rio Grande do Sul tá muito frio, então assim, não é só a questão da cheia, é a questão da temperatura. Teve gente que ficou cinco dias em cima do telhado de casa pra aguardar socorro. E essas pessoas com frio, com chuva, molhadas, muita gente teve hipotermia e acabou falecendo, não só pela cheia, mas também pela questão do frio. É, vale ressaltar aqui que o Rio Grande do Sul é um dos estados mais frios do Brasil, né? Sim, na nossa Serra Neva, não é? Exatamente. Serra de Rio Grande do Sul. É onde tem neve no Brasil, só pra vocês terem uma ideia. Então é assim, mas é mesmo muito triste de ouvir essas pessoas que deixaram a vida, abriram mão pra ajudar os outros, e essas pessoas estão chegando ao seu limite. E por mais que tu queira ajudar, tem uma hora, e isso me preocupa também, eu disse pra ela, Guiga, para um pouquinho, respira, e ela, chegou uma hora que ela disse, eu não tenho mais psicológico, eu não tenho mais estrutura, eu queria fazer mais. Mas ela, eles fizeram, fizeram muito, fizeram muito mesmo, de ficar 24 horas ajudando... A movimentação das pessoas foi uma coisa assim, maravilhosa, né? De se acompanhar. Cada um movimentou do jeito que podia. Do jeito que pode. É, a intenção era ajudar e pronto, fizeram essa movimentação, e felizmente, né? Graças a isso, as coisas estão... Se não fosse isso, a coisa estaria muito pior. Muito pior, exato. É, e é importante ressaltar, assim, que, pelo mínimo que tu achar, se eu fizer isso, não vai fazer diferença. Faz, faz diferença. Faz diferença. Quer ver um exemplo prático também? Um amigo nosso, um amigo do meu pai, o prédio dele ficou sem luz, ficou sem água, e tava com água por tudo, e no centro da cidade não tinha como sair. Eles conseguiram comprar um barquinho, pra conseguir tirar a... Tem gente que não quer sair de casa, né? O barquinho chegou lá, tava furado, tiveram que mandar arrumar o barquinho. E o meu pai ainda dizia assim, eu fui falar com ele, ele chorou no telefone, ali eu queria entrar no WhatsApp, assim, e abraçar, sabe? E ele disse, mas eu não posso, não posso entrar na água, meu pai já tem setenta e tantos anos. Desculpa, pai, eu não sei direito a tua idade, eu sei o ano que tu nasceu. Mas, o que que ele fez? Dentro da possibilidade que ele tinha, ele disse pra esse amigo, arrecada todos os telemóveis que tu conseguir do teu prédio, identifica, identifica esse do apartamento tal, esse do apartamento tal, teve um médico que mandou cinco telemóveis. O meu pai já fez mais de quinhentas cargas de telemóvel em casa, pra de alguma forma conseguir ajudar. Então, às vezes a gente pensa... O que é isso, né? A gente pensa nos itens básicos de imediato... A gente pensa no macro. Exatamente, só que isso é muito mais profundo. É, isso tem... É, quando a gente pensa no nosso dia a dia, tudo que faz esse dia gerar, funcionar... Exatamente. Tá em colapso. Exatamente. Né? Então... É, já... Água potável, já no mercado não se encontra água, por isso que uma das grandes campanhas é... Quem for doar, doe garrafas de água, aquelas garrafas mais pequenas, não é? Que é mais fácil de tu distribuir do que pegar aqueles galões, aquelas bombonas enormes. Então, a gente já começa a falar de falta de suprimento em mercado, porque não tem estrada pra suprir... Mesmo porque o número dos supermercados também já diminuiu, porque muitos também já foram alagados. E os que não foram já sofreram saque, enfim... Ainda temos que lidar com isso. Ainda temos que lidar com isso. Mas, assim, quem puder ajudar, existem muitas iniciativas... Eu acho que eu ia te perguntar, Debs, qual... Pra você que tá acompanhando diretamente com as pessoas lá do Rio Grande do Sul, qual que seria a melhor maneira de ajudar? E aqui nós temos que pensar que temos várias pessoas no Brasil que nos assistem, mas temos pessoas aqui também em Portugal. Então, vamos pensar no Brasil e vamos pensar depois o internacional. É, Portugal. É porque lá tá tudo destruído, inclusive as estradas. Então, como é que seria? O que as pessoas de lá têm falado? Qual que seria a melhor forma de ajudar? A reconstrução vai ser muito complicada. Porque é isso. Não é uma ajuda imediata. Claro que essa ajuda imediata agora é fundamental. E o Brasil tá se mobilizando pra isso. Aqui a gente já tem que começar a pensar agora no depois. Exato. Que não vai ser rápido, é longo. Não, não. Inclusive, ontem eu tava vendo... Estão comparando isso que aconteceu no Rio Grande do Sul com a devastação que o Katrina fez nos Estados Unidos. Eu ouvi também. Nos Estados Unidos levaram 10 anos. Aí já dá pra ter uma noção da dimensão. É, é. Porque é isso que é importante que as pessoas tenham em mente. Não é um cantinho, não é uma cidade, é um estado inteiro. É um distrito, chegando mais próximo da nossa realidade do português. É um distrito, é uma Itália inteira. Então, as pessoas estão sendo muito auxiliadas agora, mas nós temos que pensar no lá na frente. Tem cidades que não podem mais ficar ali. Porque se aconteceu agora, a probabilidade disso acontecer outra vez é muito grande. Muito grande. Então, tem que se pensar em... Na própria reconstrução, como que vai ser, né, isso? E outras formas de proteção também, não é? Pra evitar que, caso aconteça, o que a gente pode fazer pra que essa água não avance, que essa água não chegue. Mas, assim, pra quem puder ajudar, quem tá no Brasil, as pessoas estão com muita falta de produtos de higiene. Nós vamos ter agora muito, muita questão da limpeza das casas, de quem conseguir recuperar. Nem que seja a estrutura da sua casa, vai ser muito importante. Produto de limpeza, de higiene pessoal. Ontem ainda eu tava vendo um vídeo de um rapaz que tava com esses carrinhos de construção, de obra. Ele já tinha tirado uma pessoa, já tinha tirado 40 daqueles de lama de dentro de casa. E aí ele caminha, e aí a gente vai vendo que sobe o pé. Então, essa parte, assim, vai ser... Eu nem sei, eu peço pra os engenheiros, pra os arquitetos, pra essas pessoas que entendem de saneamento, que tentem, de alguma forma, auxiliar, sabe? Porque eu nem sei. Assim, é muito, 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 muito complicado. Essa parte da reconstrução, acho que vai ser mesmo muito complicada. Exato. E o que eu tenho pensado muito, acompanhando o que eu tenho visto, que eu acho que é melhor, a forma mais efetiva também de ajudar, todas elas são importantes, mas hoje eu penso o seguinte, a descentralização. É isso. Não é? Porque é pra não focar todas as ajudas... Num lugar só. Pra um único ponto. Sim. Então, isso aí eu acho que as campanhas individuais acabam tendo um efeito até maior que as campanhas gerais. Exatamente. Porque, na verdade, é o seguinte, se eu estou aqui, eu tenho familiares lá no Brasil que tenham ou não algum contato lá no Rio Grande do Sul, mas que vai conhecer alguém que tenha, conhece um amigo do amigo, e se através dessas pessoas, essas ajudas forem chegando, chegando, né, em várias situações, em vários contextos... Em várias frentes. Em várias frentes. Sim. Eu penso que a forma... Eu acho que sim. É uma possibilidade de a gente chegar em todos. É exatamente o que essa minha amiga, como eu te disse, que ela também comentou, que estava todo mundo, por exemplo, assim, vamos levar tudo pra Associação dos Médicos. e eles estão fazendo um trabalho muito bonito. Então, tem lá um galpão cheio, tem carros que são cadastrados, eles identificam o que os abrigos estão precisando, então eles pegam, olha, tu vai levar isso pra cá, tu vai levar isso pra lá, tu vai levar isso pra lá. Mas eles não sabem, lá do lado da casa da Maria, o que o irmão da Maria está precisando. Mas a Maria, daqui a pouco, tem como falar com o João, que consegue ajudar o irmão da Maria. Exato. Essa descentralização de ver o que tem próximo da tua casa. Cada um olhar ao seu redor. Isso. Quem está próximo da tua casa, o que tu pode fazer? Então, é muito bonito, é muito legal levar pra os grandes centros, joia, é ótimo, mas a gente pode olhar pro entorno. Exatamente, no micro, de ver o que está perto de ti, o que tu consegue fazer. A carga do celular, levar uma marmita pra escola. A gente está vendo agora muitos, 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 muitos bichinhos que foram resgatados, que também precisam de atenção. Médicos que estão se predispondo, porque, imagina, tem pessoas que fazem medicação de uso contínuo. E perderam as receitas, e não tem acesso a essas receitas. Então, muitos médicos... Estão vendo? São detalhes que a gente, no todo, você não pensa. Exato. É quando você vai conversar diretamente com essas pessoas, com as vítimas da tragédia, que você começa a perceber como tudo é válido. Tudo é válido. Como tudo é necessário, na verdade. Exatamente. E ter essa possibilidade. Agora, pra quem está fora, a gente sabe que a forma mais eficiente de ajudar seria enviando em espécie. Sim. E aí, o que acontece? Nós temos os links que o próprio governo liberou pra fazer essa transferência. Por outro lado, a gente tem um número grande de pessoas que não querem fazer esse envio para os links do governo, que a gente entende perfeitamente. Então, eu penso aqui, sou eu, eu queria até ouvir o seu retorno mesmo, eu penso que se cada um buscasse, através dessa rede de contato, descentralizando links pra essa transferência, que atingisse também regiões diferentes do Rio Grande do Sul, seria uma forma também de ajudar e de estar repassando isso. Com certeza. Tem muitos institutos, ONGs, nada a ver com o governo. Posso citar aqui o Instituto Lingue, que eles já doaram, salvo erro da minha parte, 50 mil, e estão ajudando, até pra ajudar na própria reconstrução, dentro do micro, agora vamos ao micro, eu tenho divulgado muito nas minhas redes sociais pedidos de ajuda de amigos meus, que os familiares perderam. Então, essas pessoas também estão dizendo, olha, me ajuda com o que tu consegui, porque se a gente for pensar, um euro são quase seis reais. Exatamente. Então, por mais, mas eu não vou doar só um euro. Gente, se só pode doar um euro, doa um euro. Isso vai chegar a seis lá. Isso vai chegar a seis lá. É. Não é? Então, tem essas campanhas, as ONGs, que agora é Instituto Floresta, acho que é Instituto Floresta. Então, tem muitos, tem um outro, foi professor dos meus filhos, é um professor de capoeira, ele tem uma escola de capoeira, e ele tem um projeto chamado... Agora, até me deu uma branca. Mas é um projeto de levar comida, cabeça me desculpa, deu uma branca mesmo, é Rasteira na Fome. Rasteira na Fome é o nome do projeto. Então, ele durante o ano, e em datas específicas também, ele faz muita campanha, arrecada brinquedo no dia das crianças, no Natal, arrecada alimento, faz evento social. São instituições que já fazem isso no decorrer do ano, independente. Isso, no decorrer do ano, e que conhece a realidade desses lugares. Exatamente, eu acho isso fundamental. Então, ajudar essas pequenas ONGs, acho que também seria uma forma... É uma boa alternativa. Exatamente, porque não é o macro, não é o micro, mas é um intermediário, mas que eles têm conhecimento de onde ir, o que está faltando, o que está precisando. E das necessidades. Exato. Bom, o que a gente tem feito lá na Uai é partilhar esses links. Publicamente, oficialmente, o que a gente pode partilhar são os links oficiais. Nesse caso, os links que foram disponibilizados foram os links do governo até então. Hoje já tem outras instituições maiores que realmente estão entrando na linha de frente. aquilo que a gente falou, essa ajuda não é para agora, ainda vamos precisar de ajuda por muito tempo. Muito tempo. Então, essas campanhas devem continuar seguindo outros caminhos. E como nós temos muitos gaúchos na Associação Uai, a gente está fazendo o levantamento dessas instituições ou de lugares que a gente possa fazer essas doações para a gente tentar fazer essa diluição. Isso. Paralelo a isso, a Uai, ela tem conversado com instituições locais daqui de Braga para a gente tentar lançar uma campanha oficial de ajuda também. Lembrando que essa ajuda vai ser em espécie, que é a maneira mais eficaz realmente de a gente poder ajudar. Mas isso aí só vai ser divulgado quando a gente tiver tudo amarradinho, tudo alinhadinho, tudo certinho para que vocês possam realmente fazer essas transferências, esses depósitos com segurança. É por isso que a gente ainda não... E a gente, nós temos o Quai, lá na Uai. Sim. A nossa diva, a Tani Zidiva, que é a pessoa que está à frente do Quai, do nosso projeto de teatro da Associação Uai. É uma gaúcha também. É uma gaúcha. São Leopoldo, sim. Exatamente. Então, tem nos ajudado também a pensar um pouco nessa estrutura e ver como que a gente vai fazer. O marido da Tani Zidiva, ele era dos bombeiros também. Então, é uma pessoa que tem um conhecimento fantástico. Sim, e está com uma clareza, uma sensatez. Sim, o marco é incrível. Exato. Tem dado esse suporte, essa tranquilidade na conversa com a gente também. E a gente conversando, quando a Tani Zidiva chegou a sugerir, era uma coisa que a gente já tinha conversado anteriormente, que a gente quer dar frente, para o próximo dia 25, seria o próximo sábado, nos reunirmos ali no Parque da Ponte para um momento de oração, um momento de boas energias. Que nossa, é muito importante. Que a gente possa enviar um pouco de energia, de amor. De amor. Que eu acho que isso também, trabalhar esse lado espiritual também, eu acho fundamental e muito necessário. E a gente tem força e poder para isso. É, e tu vai entender. A vibração, quando ela está muito baixa, a coisa não... Então, a gente precisa mesmo, e eu agradeço. E é o que a gente pretende fazer. Mandar... A gente vai divulgar lá nas mídias da UAI, o horário certinho, que a gente está pensando em fazer no dia 25, falta confirmar o horário para a gente ver o melhor horário para toda a gente, né? Sim. Quem quiser estar lá conosco, já está convidado, só acompanha lá na mídia da UAI para as orientações direitinho. Mas vai ser uma das movimentações que a gente vai fazer. É muito válido, é muito importante. A gente acredita muito nisso também. Para elevar a vibração, elevar a energia positiva, porque o pessoal está precisando. E como a Diva chegou a falar, ela como gaúcha, ela falou, a gente está carente, Alexandre, a gente precisa um pouco também desse convívio, de ouvir coisas boas, receber abraços, né? São coisas... E um abraço cura tanta coisa. Exato. Então, assim, são ajudas que vão chegar lá, mas ajudas que vão acolher... Para quem está aqui. Exatamente. Porque nós temos gaúchos aqui. Temos gaúchos. Inclusive, no fim de semana agora, eu estive com uma amiga que a mãe perdeu a casa, o pai perdeu a casa. Então, ela estava, assim, muito para baixo. Ela até tinha pensado em nem fazer esse encontro. Eu digo, mas, Camila, eu sei que é um momento difícil, mas tu precisa também desse carinho. Vamos comemorar a vida. Eles estão vivos, gente. Exatamente. Eles estão vivos. O que vem depois, a gente dá um jeito. Não vai ser fácil, não vai ser nem um pouco fácil. Porque, às vezes, a gente até... Mas é um povo guerreiro, né? Gaúcho é um povo guerreiro. Não está morto quem peleia, né? Como a gente diz. Exatamente. Mas eu acho que essa iniciativa vai ser ótima para quem está aqui receber esse carinho também. Para quem receber e que a gente possa enviar bastante amor também. Querida, uma delícia conversar com você. E muito esclarecedor. Muito bom poder ouvir de quem realmente está acompanhando. Infelizmente, a gente não pode ficar acompanhando só as notícias, né? Sim. Infelizmente. Vou pedir para você deixar uma mensagem de encerramento aqui para quem está nos acompanhando aqui hoje. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer mais uma vez, para poder estar mostrando, para poder estar falando do que está acontecendo no nosso estado. Peço mesmo muitas orações. Quem puder ajudar, que ajude. Quem está no Brasil, de qualquer forma que puder, ajude. Não é uma questão que vai precisar de ajuda só agora. A gente tem um longo caminho pela frente. vou fazer um apelo para quem está lá, psicólogos que estejam dispostos a fazer um auxílio, tanto nos abrigos como para os próprios voluntários, porque essas pessoas estão vendo coisas muito difíceis e elas também precisam de acolhimento e de um esclarecimento, de um aconchego para poder seguir fazendo esse trabalho, que é muito difícil. Mas eu tenho certeza que a gente vai, esse estado aqui é guerreiro demais, por acaso eu também faço anos no dia do gaúcho, tenho muito orgulho disso e eu sei que a gente vai vencer. Com toda essa ajuda de tanta gente, a gente vai vencer. Um beijo, muita força para todos. Fiquem com Deus. Obrigada, Demora. Foi um prazer recebê-la aqui, querida. Obrigada. Sempre bem-vinda. Obrigada. Continue a nos acompanhar o Chá e Prosa com a Alexandra Gomídia é um programa de entrevistas que é exibido aos sábados, quinzenalmente, às 17 horas de Portugal, aqui na DMTV e às 17 horas do Brasil no YouTube Olhar Brasileiro em Portugal. Até o próximo! Tchau!